Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar... Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão, aê, prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar o fuso, ê Levanta a mão, aê, prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar o fuso, ê Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê Você assistiu a sua novela das sete, fuso, ê Apresentado por Perdigão, a marca de alimentos mais escolhida Perdigão é a marca de alimentos mais escolhida do Brasil Ó, usei calabresa Perdigão nessa feijoada, hein Porque é sucesso no boca a boca E no boca cheia Júlio encontrou uma nova testemunha Capaz de inocentar maré Você conseguiu, Júlio Meu Deus, você conseguiu Eu não acredito que finalmente nós vamos conseguir botar ajuda atrás das grades E ele agora também não tem mais dúvida de que a mãe sempre escondeu um segredo E eu descobri que eu sou registrado como filho seu e de um pai desconhecido Agora o que falta saber, eu quero ouvir da sua boca, mãe É o nome do meu pai Amanhã, Amor Perfeito Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo E aí E aí E aí E aí